Kátia, quais técnicas eu posso aliar com coaching, né? Quais técnicas... Com... Com... Kátia, é legal eu trabalhar com várias técnicas de terapia holística? É legal eu trabalhar com uma só? Eu posso usar algumas técnicas de terapia holística com coaching, por exemplo? Quais são mais legais de associar o coaching? Como eu posso fazer com relação a mesclar as técnicas, a usar várias técnicas? Ou você me recomenda que eu me especialize e use apenas uma técnica? Então, essa é uma das dúvidas que o pessoal sempre nos pergunta, sempre nos manda, sempre quer saber. Então hoje eu vou explicar pra você o que eu penso, tá? Porque, neste caso, não tem certo e errado. Eu já vi terapeutas que atuam com uma técnica só, que é o... Digamos que é um carro-chefe deles. E eles trabalham só com isso e se especializam só nisso, estudam, se dedicam, fazem muitos treinamentos somente dessas práticas, dessas técnicas. E eu fui uma terapeuta de múltiplas técnicas, né? Eu trabalhava com várias práticas no consultório. As minhas principais sempre foram o reiki, a radiestesia, a fitoenergética. E depois que eu fiz curso de psicoterapia reencarnacionista, uma das principais que eu trabalhava no consultório foi, e é, a regressão terapêutica. Como fazer nesse caso? O que que eu sempre fazia? Eu vou explicar na minha experiência como é que eu me organizava nesse sentido, tá? Como, depois que eu fiz o curso de regressão, as pessoas procuravam muito a minha terapia, por indicação mesmo, né? Ai, fui lá, fiz regressão com a Kátia, foi muito legal e tal. Indicavam pra amigos, indicavam pra familiares, pessoas próximas. E as pessoas me procuravam, né? Kátia, fulana me indicou, falou que seu trabalho é muito bacana e tal. E aí, as pessoas vinham pra fazer as consultas comigo, e o que que eu observava? Dentro da prática da psicoterapia reencarnacionista, a gente tem uma orientação de fazer uma primeira consulta, conversar com o cliente, entender a história dele, pra direcionar e preparar esse cliente pra regressão. Não se faz a regressão na primeira consulta, pelo menos na época era assim que a gente trabalhava. Como eu não atendo mais em consultório e não trabalho mais com a psicoterapia reencarnacionista, então eu não sei como que tá hoje. Mas era assim que a gente fazia, tá? E aí, depois a segunda consulta era a regressão, e a próxima era o pós-regressão. Então, já oferecia pra pessoa um combo de três consultas, pra que a pessoa já se preparasse e soubesse que ela tinha essas etapas todas. E aí, o que acontecia é que eu fazia essa primeira etapa com a pessoa, né? Primeira consulta, regressão, pós-regressão. E, às vezes, eu indicava a pessoa pra continuar fazendo o trabalho da terapia holística comigo. E aí, eu aplicava as outras técnicas. Então, o que eu recomendo? Eu não acho tão interessante que você jogue todo o seu conhecimento num primeiro atendimento. Ah, eu tenho cinco técnicas, eu vou usar cinco no primeiro atendimento. Não há necessidade de você fazer isso, porque o que agrega valor à terapia, gente, não são as técnicas. São as experiências que você cria dentro do atendimento. A maneira como você conduz o processo, sabe? Isso, sim, vai determinar os próximos passos que o cliente vai dar e a experiência positiva que ele teve. Vai fazer com que ele veja o valor que o seu trabalho tem. E aí, não importa muito para o cliente qual a técnica que você tá usando. Porque o que ele espera é a sua ajuda. O que ele quer é uma transformação positiva. Seja o que for que você for fazer no consultório, se você gerar essa transformação positiva na vida dele, ele vai gostar de você, vai pagar o preço que for, vai indicar seu trabalho para todo mundo e ele verdadeiramente vai se sentir conectado com você, né? Com a sua proposta de trabalho. Então, não tem certo e errado nesse caso. Você pode ir estruturando o seu trabalho para a cada atendimento aplicar uma ou duas técnicas, né? Como que eu aliava na terapia holística? Eu falei que as principais que eu trabalhava na terapia holística eram... Claro que a regressão também fazia parte, né? Mas a regressão era uma coisa separada, assim, porque tinha toda uma estrutura já organizada, também pedida que a gente utilizasse pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista na época. Então, eu já sabia que era aquele combo de três atendimentos. Quando ia para a parte das outras técnicas que eu tinha, então, o que eu fazia? No primeiro atendimento, eu usava reiki e radiestesia, por exemplo. Que são técnicas que casam muito bem. No outro atendimento, eu usava reiki e fitoenergética. Que também dava para fazer, porque aí eu usava mandala de ervas, aquela mandala humana que a gente aprende na fitoenergética, e junto eu aplicava reiki. Num outro atendimento, eu aplicava cristais e cromoterapia, por exemplo. E assim eu ia mudando para ter experiências novas para o cliente, para eu também ter coisas diferentes para fazer com ele. E aí, lá pelas tantas, a gente sentia que estava no momento de fazer outra regressão. Aí a gente fazia as três consultas certinhas de regressão. Então, é mais ou menos assim que eu trabalhava na época. Mas se você escolheu trabalhar com uma técnica apenas, e você vai mesclando práticas, vai trazendo alguma coisa nova, até porque, gente, as pessoas nunca vêm iguais nos atendimentos. Elas também vão mudando, elas também vão sentindo transformações que vão acontecendo, elas vão vindo com abordagens diferentes, elas estão passando por desafios diferentes. Então, a nossa abordagem também precisa mudar. Porque se a gente sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito, isso acaba cansando e as pessoas não voltam. Porque você sempre faz tudo igual, do mesmo jeito, acaba desestimulando, desmotivando o nosso cliente a voltar, tá? E falando do coach especificamente, eu usava direto as ferramentas de coaching. O que eu fazia? Eu conversava com o cliente. Quando era o primeiro atendimento, eu não usava as práticas de coach ainda. Eu deixava as ferramentas de coach pro segundo, pro terceiro, e assim sucessivamente. Então, no primeiro atendimento, sem pensar na regressão agora, agora pensando só no reiki, como eu falei antes, eu já tinha uma ideia de fazer um questionário bem completo pra conhecer a história da pessoa. Então, eu investigava como que tava a vida dela, e conversava com ela pra entender a história de vida dela, e o que trouxe ela pro momento presente, pros desafios que ela tava vivendo. E tentava entender também as causas das debilidades, dos desequilíbrios que ela tava sentindo, através do que ela ia me relatando. No final, eu fazia uma aplicação de reiki com radiestesia. Geralmente, o meu primeiro atendimento, ele era meio padrão, assim, porque eu não conhecia o cliente ainda pra personalizar, de fato, o trabalho. E, claro, como eu trabalhava com a fito, eu dava de presente um tratamento ou uma essência fitoenergética, né? Um tratamento com chás ou a essência, que seria o floral. E aí, esse era o combo do primeiro atendimento. Tinha manual do constante, tinha outros presentinhos ali que envolviam o primeiro atendimento, mas, basicamente, era isso. No segundo atendimento, eu já preparava uma ferramenta de coach. E aí, o que eu fazia? Baseado no que ela me trouxe no primeiro atendimento, a gente conversava um pouco pra saber o que aconteceu do primeiro pro segundo atendimento, como que ela tava se sentindo, quais foram as transformações. Aí, a gente batia um papo ali e eu já aplicava uma ferramenta de coach com ela. Baseado no que ela me trazia, eu tinha lá 10, 15 exercícios de coach guardado, ou práticas dinâmicas que eu lia em livros, coisas que eu aplicava na minha vida e que eu ia utilizando conforme a necessidade do meu cliente no momento. E aí, eu preparava uma ferramenta, um material ali e fazia essa prática pra trabalhar no quê? No mental. Porque pra mim, gente, na minha experiência, o coach, ele vai trabalhar muito no campo mental da pessoa. Nós vamos trabalhar com metas, nós vamos fazer SWOT, nós vamos fazer várias ferramentas, né? Em cada atendimento, você utiliza uma. Eu recomendo, pelo menos, né? Não gaste toda a sua bala e agulha aí num atendimento só. E aí, eu aplicava uma ferramenta específica, né? Geralmente, no segundo atendimento, eu aplicava a roda da vida com a pessoa. Pra quê? Pra que a gente pudesse se concentrar numa meta, num objetivo, numa coisa que a pessoa quisesse muito naquele momento, pra depois direcionar o trabalho nos próximos. Então, geralmente, era isso que eu fazia, mas dependia muito também da história de vida da pessoa. Se eu achasse que eu tinha que encaixar outra ferramenta no segundo atendimento, era isso que eu fazia. Terminada a prática do coach, eu ia pra energização. Porque aí, eu consigo incluir e complementar as duas técnicas. E aí, na parte da energização, a gente vai trabalhar no campo espiritual, na energia da pessoa como um todo. Porque aí, eu trabalhei no campo físico, né? Ali no contato, trabalhei no mental, já começou a mexer no emocional, e aí, eu vou pro campo espiritual, pro campo mais profundo da energia dela, com a técnica de energização. Então, era assim que eu trabalhava, né? Se você quer fazer alguma prática onde você vai aliar a terapia holística com o coach, era assim que eu fazia. Na prática, era assim que funcionava e sempre deu muito certo. Inclusive, eu ensino várias ferramentas de coach, um pouco adaptadas, dentro do top terapeuta, inclusive, pros nossos alunos saberem e organizarem uma sequência de atendimentos. Então, lá, eu ensino uma sequência de 10 atendimentos, pra que o terapeuta se organize, tenha ferramentas mais do que suficientes pra trabalhar em consultório. Tá certo? Então, era assim que eu fazia os combos de atendimento, organizava o meu trabalho, de maneira que eu conseguisse encantar o cliente em cada atendimento, preparasse o presente especial adequado, preparasse todo o trabalho, porque eu gosto muito dessa coisa de personalizar. Eu não gosto de sempre ser igual, fazer tudo igual. Embora algumas coisas, alguns detalhes, eles sejam importantes se você manter, na dinâmica de consultório, eu sempre gostava de inovar, de trazer alguma coisa diferente pro meu cliente, pra ele ter experiências novas, pra ele sentir coisas diferentes no todo, né? Em todo o processo de trabalho, de terapia que a gente ia desenvolvendo. Tá certo, meus amores? Se gostou, dá o seu joinha aí pra mim. Pode ser? E compartilha esse vídeo, se você lembrou de algum terapeuta, algum coach que quer saber mais sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.